Música Nosso projeto, ele trabalha, com a formação de leitores. Ele funciona na Escola Estadual de Celino Kubitschek, JK, e ele é dividido em quatro grupos. Nós formamos um grupo de 20 pibidianos. Esses pibidianos são divididos para quatro supervisores, que são escolas, que são professores atuantes já na escola. Nós temos quatro subprojetos. O Romantismo, para trabalhar essa escola literária, com alunos do segundo ano do ensino médio. Temos a literatura, com uma forma geral, com uma formação de identidades, trabalhando também com a turma de segundo ano. Nós temos o trabalho com gênero discursivo crônica, com a turma de terceiro ano, e também temos com contos populares, trabalhando com alunos de primeiro ano. Nosso projeto é composto pelo curso de Enfermagem e de Filosofia. E nós então estamos adentrando na Escola Estadual Padre Edmund Cárgeri, que fica localizado no bairro Castelo Branco, lá em Caicó. Estamos entrando com 20 ações, que no período de dois anos vão ser executadas nessa escola para ajudar com que esses professores e alunos tenham uma mudança na forma de ensino. Essa mudança a gente está buscando, procurando cada vez mais acabar com a evasão escolar, ajudar na leitura, ajudar na escrita desses alunos. E essas 20 ações, a gente está planejando ela num tripé que traz educação, saúde e meio ambiente. Para executar essas ações, a gente conta com alunos dos dois cursos, com supervisores, com coordenadores e subcoordenadores. E essas ações a gente usa em várias metodologias, porque como a gente trabalha com faixa etária de adolescente e também do EJA, a gente utiliza de vários mecanismos para poder prender a atenção desses alunos nessas ações. A nossa coordenação pedagógica, PIB de UERN, ela está dividida entre quatro coordenadores, que é Ana Moraes, Silvia, Ana Carvalho e Helena. Então, nós dividimos por setores, já que são 31 projetos, subprojetos. Então, para atender, para acompanhar, para planejar e discutir esse acompanhamento, a gente buscou uma alternativa de dividir por campos. Então, eu coordeno o campus de Pau dos Ferros. Então, eu visito lá, reúno com os coordenadores de áreas, que são os coordenadores de área que acompanham os alunos e as escolas. visitamos escolas, participamos de reunião, damos sugestões, né? E assim vem sendo desenvolvido o projeto. A gente trabalha com quatro escolas, que são parceiras do PIBID. E nosso principal projeto hoje está sendo o Currículo do Ensino de Sociologia. No estado do Rio Grande do Norte, ainda não tem um currículo pronto. E nosso intuito é preparar essa proposta curricular do Ensino de Sociologia para apresentar. Nosso projeto já está em andamento. Para chegar até esse projeto, até o Currículo de Sociologia, a gente se reúne nas salas do PIBID, duas vezes por semana, nesses encontros. A gente teve estudos, hoje o nosso currículo, ele já pode ser apresentado. Apenas estamos tentando colocar, estamos colocando em prática, começando por essas escolas, que são nossas parceiras. Uma delas já está em andamento, já está testando o currículo. E a cada dia, mais em nossos estudos, a cada encontro, a gente vai colocando aquilo que se sente falta no currículo. A nossa prática foi nas escolas. Fomos ouvir de perto os alunos para saber o que realmente nos interessava, o que estava faltando. Aquela lacunda que se encontrava na disciplina de Sociologia. Dentro desse material, a gente elaborou o PASSE. O PASSE é um novo projeto que a gente está desenvolvendo agora para o ENEM. O que quer dizer? É a prova, aulão sobre Sociologia do Ensino Médio. O nosso projeto, o subprojeto, ele tem como foco evidenciar quais são as dificuldades que os alunos têm nas escolas das redes básicas. São quatro escolas. Nós temos duas de ensino fundamental e duas de ensino médio. Nós percebemos que a grande dificuldade é a questão da cartografia. E aí nosso foco é alfabetização e letramento cartográfico. E associado a isso, nós estamos buscando associar a questão da cidadania. Por meio do conhecimento do espaço com o aluno, ele ganha também essa cidadania. A nossa intenção é fazer com que esses alunos se aproximem cada vez mais da cartografia, que está ficando um objeto cada vez mais distante das aulas da Geografia, e de uma forma lúdica, através de jogos e também desenvolvendo a parte de criação e elaboração. Os alunos vão elaborar e vão criar mapas. E aí a gente não está tratando somente com mapas físicos, mas mapas também digitais. Nós vamos também utilizar esse recurso. Nosso projeto parte desde uma visão multireferencial, ou seja, vários olhares voltados para a educação física, explorando a nossa área, explorando os vários conteúdos que nós temos, e trabalhar a educação física de forma efetiva na escola, que renda frutos, que trabalhe a relação professor e aluno, e que ambos aprendam e possam ensinar nessa comunhão. Aqui nós temos alguns brinquedos e materiais pedagógicos, que nós construímos na escola com os alunos a partir de materiais reciclados. Então essa foi uma proposta que nós debatemos em reuniões semanais que nós temos na faculdade, e decidimos levar esse pedagógico para a escola. Os alunos levaram alguns materiais, nós também, e aí construímos brinquedos que eles gostavam de vivenciar na infância e algumas propostas nossas também. Onde o aluno passa a ser um mero repetidor de um brinquedo já feito, já dado pelos pais ou pela escola, pelo professor, e começa a ser autor de sua vida, autor do seu jogo, autor de sua brincadeira. Aqui temos uma casinha de boneca, temos campo de futebol, temos carrinho, temos bate e volta. Os fantoches nós pensamos em levar para a escola por a linguagem do fantoche ser mais facilitada, certo? Então nós pensamos nesse projeto dos fantoches, tivemos uma oficina de capacitação de como chegar até a escola com eles, e aí trazemos para a educação física, onde a COPPE foi trabalhada na escola a partir dos fantoches. E aí nós trabalhamos os fantoches na escola, fizemos peças teatrais com os fantoches também, e depois os alunos que assumiam essa postura com os fantoches e criavam ali na hora uma pecinha e montavam a peça para o resto dos seus amigos. Nosso projeto compõe cinco cursos, que abrange cursos de enfermagem, biologia, geografia, ciências sociais e pedagogia. Nosso subprojeto é educação ambiental na perspectiva da promoção à saúde, onde a gente desenvolve ações em duas escolas. Cada escola tem como subgrupos três grupos com seis alunos, no total 18 alunos por escola. Cada grupo de seis alunos tem os supervisores que são formados nessas áreas, tanto de pedagogia, como de geografia, como de história, e também de enfermagem, como nossas duas coordenadoras que são desse grupo. Essa interdisciplinaridade deve justamente somar com outros cursos que trabalham a questão, no caso da geografia, a questão da localização da escola, da sociedade em torno da escola, a biologia, a enfermagem, todas integradas no mesmo subprojeto. Aqui a gente tentou construir, de forma didática, a estrutura que a escola se encontra. A questão das quadras, nenhuma das escolas no qual eu participo, que está um pouco deteriorada, que está precisando de repouso. Algumas hortas, hortas que começaram a fazer o projeto nas escolas e acabam naufindando. O projeto do PBD significa rethinking the teaching practice. Inicialmente, pensamos em focar o ensino da gramática. Então, toda semana nós temos encontros onde discutimos o ensino de gramática, lemos textos acadêmicos sobre o ensino de gramática e também temos a presença dos supervisores, que são professores que atuam na escola. Então, eles sabem como é na prática o ensino da gramática. A partir dessas discussões, das leituras, das trocas de conhecimento e de experiência, percebemos que o ensino da gramática, na escola, ele segue sempre aquele mesmo padrão tradicional, daquele ensino repetitivo, onde os alunos apenas memorizam uma lista de verbos, fazem exercícios. Então, a gente percebeu que não existia tanta motivação para a aprendizagem da língua inglesa por parte dos alunos do ensino médio. Então, a proposta foi todos os alunos do PBD se juntarem para elaborar atividades, propostas de atividades que enfocassem o ensino da gramática de uma forma diferente. Então, eles foram divididos em grupos a partir de temas que fossem do interesse deles para enfocar o ensino da gramática. Alguns trabalharam com o ensino da gramática através da música, outros com o ensino da gramática usando o texto literário, usaram fábulas, que são textos curtos. Então, muitas vezes a gente pensa, não dá para trabalhar um texto em inglês na sala de aula. O texto é difícil, o texto é longo, os alunos não acompanham. Uma fábula é um texto que é simples e normalmente é curto. Então, é um texto que sempre traz ilustrações e fica fácil para o aluno acompanhar. Outros trabalharam com o uso da propaganda, a propaganda para ensinar o imperativo, por exemplo. Outros trabalharam com as novas tecnologias, utilizaram a rede social, que foi o Facebook, para complementar o ensino na sala de aula. No caso, eles utilizaram para ensinar os verbos do passado. Eles utilizavam figuras, fotos do próprio dia deles, falando sobre o que eles tinham feito naquele dia e tudo usando os verbos em língua inglesa. Outros alunos utilizaram uma metodologia que não é muito usada no Brasil ainda, mas que é bem popular nos Estados Unidos, que é o ensino baseado em tarefas. Mas todos eles, todas essas atividades, essas propostas, têm uma coisa em comum, ensinar a gramática contextualizada. E não apenas séries de regras gramaticais ou de palavras para que os alunos memorizam. Esse programa veio para incentivar a iniciação à docência. A gente sabe da dificuldade que o aluno termina um curso de licenciatura e não quer ser professor, muitas das vezes. Então, o PIBID não insere o aluno na escola desde o terceiro período. Ele está trabalhando com o professor de sala de aula, conhecendo a escola como um todo, tendo possibilidade de levar incentivos a esse professor que recebe ele. Esse professor que trabalha com os nossos alunos volta também aqui para a UERN. É um acompanhamento constante. Literatura de cordel é poesia popular. É história contada em peças, em estrofes a rimar, escrita em um papel comum, feita para ler ou cantar. Foi assim que nós iniciamos uma de nossas aulas do subprojeto sobre literatura de cordel, intitulado como De Causo em Causo nasce um cordel. O projeto Prática de Linguagem na Sociedade Tecnológica está instalado em quatro escolas de pau do serro. Essas escolas têm quatro supervisoras, cada supervisor com cinco alunos bolsistas da UERN. Recentemente, nós trabalhamos esses quatro projetos. A cultura afro-brasileira nos contos africanos, no ensino médio da Escola Edilma. E teve chá com poesia na chaleira de Vinícius de Moraes e Cecília Meirelles, no José Fernando de Melo. E literatura de cordel na Escola 4 de Setembro. Trabalhamos sempre na perspectiva de mostrar as várias linguagens. essas poesias, essa literatura africana, contemplando as temáticas que tem dentro do subprojeto na Sociedade Tecnológica. O nosso projeto consiste em trabalhar a leitura na sala de aula, numa perspectiva de alfabetização e letramento. A gente se reúne para elaborar os projetos e realizar essas atividades em sala de aula. Os alunos vão um dia e a gente está lá trabalhando com a oficina, numa perspectiva de alfabetizar letrando e baseado no lúdico. Já que a gente trabalha com uma turma de seis anos de idade, para que possa despertar o interesse pela aprendizagem e motivá-lo a essa aprendizagem. A gente trabalha a questão da trilha, do saber, trabalha os dados, para trabalhar a adição, com pintura, artes, faz a oficina da brincadeira, porque a aprendizagem é através do lúdico. Então daí a gente trabalha com toda essa perspectiva. Nós estamos com 20 bolsistas em quatro escolas de Mossoró, quatro escolas públicas, evidentemente, e em cada escola cinco bolsistas com um supervisor. O objetivo maior do PIBID, como treinar alunos de licenciatura para serem professor no ensino médio, é fazer com que o aluno participe dessa realidade da escola. Então, a partir dessa realidade, nós queremos fazer com que a filosofia possa contribuir para a educação desse jovem, não só como um conteúdo a mais, ou melhor, talvez nem seja esse o principal, um conteúdo de filosofia, mas fazer com que os alunos se aproveitem da filosofia para aprender outras disciplinas. Na Gerônimo Rosado, isso já foi os próprios alunos da escola que já fizeram a partir da coordenação nossa. Eles desenharam, fizeram a pesquisa e levantaram a história dos filósofos. O propósito final do PIBID de filosofia é que nós possamos trabalhar o conteúdo didático próprio para cada escola. O nosso projeto traz como título mediadores de leituras e de textos em processos de autoformação. Então, o foco do nosso projeto é a leitura. Até mesmo para identificarmos a questão da leitura como uma lacuna ainda existente nas escolas. Então, dizenalmente, a gente se encontra na UERN, os coordenadores, junto com os alunos bolsistas, e a gente discute questões teóricas sobre a mediação de leitura, o que é a leitura, o seu papel, a importância, e vamos também para a sala de aula. Então, essas reuniões nos proporcionam uma fundamentação teórica muito específica, muito significante para a nossa formação, porque nós vamos à prática mais embasados. Então, assim, por se constituir nas observações como uma lacuna na questão da observação, juntos, propomos e realizamos estratégias para trabalhar com a leitura. Então, como vocês podem observar, a gente confeccionou alguns materiais, a gente trabalha com fancostes, dedos, tem a mala viajante, tem também o teatro de palitoche, a gente também traz o avental decorado, aí tem o livro gigante que a gente realizou, realizou também o ludo, que é uma questão nova também, que é o jogo de botão, só que a gente fez ele em forma gigante. Então, a gente traz aí trabalhando a literatura, que também é um ponto muito relevante de trabalhar esse gênero com as crianças. Então, são formas diversas para atrair esses alunos, para despertar o gosto pela leitura. Não trabalhar a leitura somente como um hábito na sala de aula, mas trabalhar de uma forma que desperte o gosto e o prazer da criança em ler. Esse é um programa que pretende a melhoria da formação dos futuros professores da educação básica do país. Então, o foco nosso é ter uma reflexão sobre o ensino que se faz hoje nas escolas, que é considerado um ensino que não atende plenamente às exigências da contemporaneidade. É um ensino que a gente chama de tradicional, onde prevalece demais a narrativa do professor, com a intenção de que o aluno repita essa narrativa como se fosse um exercício muito de correio. Então, o que estamos tentando é fazer, ter uma reflexão de como superar esse ensino, de maneira que a gente se preocupe pela construção dos conceitos da física, ver como é que a física consegue tornar inteligíveis fenômenos naturais, como é que essa física está presente no cotidiano, como é que essa física utiliza a tecnologia da informação e da comunicação para facilitar o processo de ensino a provisão. Nós somos 18 bolsistas e esses bolsistas estão presentes em três escolas aqui do município de Mocerú. No colégio Freitas Nobre, no Eliceu Viana e no Aida Ramal. E em cada colégio nós temos seis bolsistas, estudantes do curso de física e um professor supervisor, que é um professor dessa escola, que participa junto conosco na formação desse menino. Os outros, para nós, os nossos coordenadores, são igrejas do nosso curso. Então, nós temos uma comunicação excelente no processo de orientação dos nossos alunos. O nosso subprojeto tem como objetivo trabalhar três eixos temáticos, identidade, pluralidade, cultural e cidadania. Nossa grande temática é não trabalhar simplesmente o conteúdo pelo conteúdo. A formação cidadã é um dos nossos principais objetivos ao trabalhar em sala de aula. Nisso, a gente desenvolve uma série de dinâmicas e estratégicas metodológicas para que a gente possa contribuir para essa formação inicial do aluno na escola o máximo possível. Não só uma formação para o conteúdo, para o conhecimento pelo conhecimento, mas uma formação cidadã, uma formação para a vida dos alunos. De início, a gente era muito confundido com os estagiários da universidade. Demorou um tempo até os próprios alunos perceberem que o nosso projeto tinha finalidades bem mais amplas do que a mera passagem do estagiário pela sala de aula. E que o nosso projeto tinha objetivos maiores para a própria sala de aula, para além da própria sala de aula. Mas hoje, com mais de um ano de projeto, de desenvolvimento no projeto, a gente é muito bem recebido na escola. E recebemos muito apoio, tanto da diretoria, como da UERN, como da coordenação do PIBID. E acredito que estamos desenvolvendo um ótimo trabalho junto à escola. Eu diria a você que o PIBID tanto é uma formação inicial para os nossos alunos da graduação, da licenciatura, como é uma formação continuada. Tanto para nós, que participamos como professor, professora da UERN, como para o professor da escola que recebe o PIBIDiano lá. Então há uma troca. Eles escrevem, participam de eventos. Nós temos já quatro publicações, três em livros e um e-book. E eles, assim, têm feito, nós temos feito um trabalho muito positivo. É uma forma de eles aprenderem a gostar, de eles verem, antes mesmo de estar dentro da sala de aula, né? Associar prática, já conhecer como seria dando aula na prática. Porque muitas vezes, na faculdade, a gente vê isso já no finalzinho do período. E o PIBID tenha ajudado nessa possibilidade de, logo no início, desde o quinto período, do quarto, já ter essa prática de vivenciar junto com eles. A prática, no caso, seria na docência. Como ensinar, como estar inserido no contexto dentro da escola. Porque sabe que é uma realidade que, muitas vezes, não é visto dentro da própria universidade. Então eu tenho visto que esse projeto tem ajudado bastante. Na minha época, eu não tive essa possibilidade, né? Mas eu estou tendo a possibilidade de ser uma supervisora e tenho contribuído, né? Eu tenho visto que tem sido uma junção de conhecimento e uma prática em conjunto, né? Eu aprendo com eles, eles aprendem com a gente. Então, isso assim, tem sido pra mim... Eu tenho ficado felizada em estar como supervisora do PIBID. Eu tenho ajudado bastante até mesmo nas minhas práticas pedagógicas. Eu tive a oportunidade de entrar no projeto do PIBID. Não só eu, mas também outros alunos. E tem sido muito legal. Pra mim, tem sido uma vivência muito boa. Porque o PIBID é voltado para a prática da educação. Você vai ensinar na sala de aula. Você vai trabalhar junto com o professor. Então, isso tem possibilidade de uma experiência muito boa. Não só pra mim, mas todos os colegas também, né? Eu acho que uma das coisas interessantes do PIBID é porque o PIBID, ele tem algumas ramificações que seriam novas metodologias para o ensino de música na escola. Por exemplo, uma delas seria o ensino de música com os copos, copos-song. Além disso, também tem a questão do passo, né? Inclusive, o PIBID, a coordenação do PIBID, trouxe agora pra UERN, né? O curso passo é muito bom. Justamente pra nós trabalharmos com os alunos na sala de aula essa nova metodologia que trabalha o ritmo através do corpo, do movimento. Além do copos-song, do passo, tem também a música e tecnologia, né? Que são novas possibilidades de trabalhar a música através de tecnologias digitais, utilizando o jogo na internet. Além disso, também tem a questão dos instrumentos alternativos. Antes da chegada deles, a gente não tinha muita aula prática. Basicamente, normalmente era aula teórica na sala. Depois da chegada deles, aprendemos percussão corporal, que eles ensinaram muito pra gente. Teve voz de violão, eles ajudaram, contribuíram pra gente. Assim, o PIBID é muito bom. Depois que eles chegarem aqui, tudo ficou melhor pra gente. Em termos de percussão corporal, nas aulas, tudo tem ficado melhor. Eu quero viver e ser feliz, viver, viver, aprender e ser feliz, viver, viver, aprender e ser feliz. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto